Então, como é que você está se sentindo voltando com a vitória agora depois da derrota para o seu gol? Estou muito feliz, estava buscando essa vitória mesmo e estou pronto para a próxima. Estou muito feliz, eu estava procurando essa vitória e, por certeza, estou pronto para o próximo gol. Estava nos seus planos para fazer o controle de chão, tentar um pouco controlar a luta? Estava nos meus planos sim e a estratégia de formortador foi essa. Porque trocação é arriscada, ele é trocador também. E minha mestre passou para mim o fim do que eles pediram. Sim, foi um plano, porque ele é um bom jogador. Então, nós planejamos tudo isso para fazer o controle da luta e eu fiz o que o meu coach disse. Eu quero te perguntar, eu sou de Albuquerque, eu quero te perguntar sobre a vitória. Esse é o que o Cowboy Cerrone te deu? Esse é o chapéu que o Cerrone te deu ou não? Não, é só a pena só. Só a pena que ele me deu. Como eu posso dizer isso? É? Essa coisa? A pedra? Sim. Só a pedra, não a roupa. Sim, a pedra é a pessoa. O que você pensou desse gesto e por que você decidiu continuar a usar? O que você acha desse gesto de ele ter te dado a pena e por que você mantém ela no chapéu? Ah, porque o cara é ídolo, né cara? Eu lutei porque eu tenho errado com ele, porque eu vou ter raiva dele. E a maior satisfação de ter tirado a pena do chapéu dele, que eu tenho essa pena desde 15 anos. E me deu essa pena, então guardado aqui comigo uma bronca e ela não. Ele é um ídolo para mim e ele teve o gesto de me dar essa pedra, sabe? E eu tive isso desde que eu tinha 15 anos. Desde que eu tinha 15 anos eu tive isso e eu mantenho isso. Não é porque nós lutamos contra um outro, porque eu não tenho medo dele. Ele é um ídolo para mim. Obrigado também. Obrigado também. É isso? É, estamos bem. Muito bem. Um grande veneno, como você se celebra? Como você vai se comemorar? Daqui a pouco vamos tomar uma... Só para beber um pouco. Não um pouco, só um pouco. Eu tenho que ser um pouco, porque já tenho uma reunião para mim lá em São Paulo agora. Se eu vier, eu vou direto para São Paulo no Brasil. Deve ser um pouco, não? Porque quando eu vim para o Brasil, eu tenho uma reunião só para fazer o negócio. Então, tem que ser um pouco. Ok. Obrigado. 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 Vem pra cá.